Eu sou o quarto homem que andou dentro do fogo Que fez numa vermelha um caminho pro meu povo Eu sou aquele que fechou a boca do leão Que andou sobre as águas como se ela fosse chão Eu sou o filho do Deus poderoso e não há outro O meu querer impera sobre tudo e sobre todos O meu relógio está atualizado a eternidade Eu nunca fico velho nem morro de enfermidade Com o toque das minhas mãos o morto ressuscita Com a minha saliva eu devolvo a vista Até a orla dos vestidos que dobra em meu corpo Eu estanco o sangue e dou vida de novo Eu crio o impossível para eu mesmo resolver Eu passo até a morte seu caminho retroceder A mim, pelo meu pai, foi concedido toda glória e poder